E Tiago, vem da base aliada e uma possibilidade de solução para esse conflito na casa. O vereador Edson Mello, que é aliado do prefeito Firmino Filho, ele apresentou uma proposta de mudança no regimento interno da Câmara. Com isso, ficaria garantido o espaço dos vereadores da base e os espaços dos vereadores da oposição para os discursos. Vamos conferir. O que nós estamos propondo para acabar esse tipo de impasse aqui na Câmara é com relação de ter um horário, já independente de inscrição ou não, ter um horário da liderança do governo, na pessoa que dá líder, a vereadora Graça, ela poderia abdicar, mas indicava outro membro da bancada do prefeito. Como deveria ter também um espaço da oposição, independentemente dessa briga de quem chega aqui, chega quatro horas da manhã, cinco horas da manhã para se inscrever. Eu mesma, cota seis e meia, eu não vou ter nunca espaço de falar, que eu não venho para cá cinco horas da manhã na Câmara para disputar a fila. E como o vereador Edson Melo, que preza mais umas horinhas de sono, o Elivaldo não quer madrugar, chegar na Câmara às cinco horas da manhã, tem muito parlamentar também que afirma que tem deixado de discursar, de se pronunciar na casa, porque não quer entrar nessa disputa. Então, com essa mudança no regimento, pode ser que agora os espaços para os trintos parlamentares, não em todas as sessões, os trintos falando, claro, mas o espaço para a oposição e a base estejam garantidos, Thiago. Tá certo, Lídia Brito. Muito obrigado por nos trazer essa curiosidade aqui relacionada à Câmara Municipal de Teresina. Agora, me chateou, porque já encontraram uma solução para isso, Elivaldo? Pois é, Thiago. E essa situação, Thiago, foi vivida, não sei se daqui a pouco nós vamos entrevistar o deputado João Márcio, podemos até perguntar. Lídia, na Assembleia, aí na década de 90, por aí assim, deputado Elias Ximenez do Prado, ele era de oposição. Não, foi já em 2000, dormiu na primeira gestão do governador Wellington Dias. Era do PDT. PDT. Ele chegava na Assembleia, ele discursava todo dia, todo dia ele discursava, todo santo dia. Aí foram saber, os deputados delegados ao governo, por que estava acontecendo aquilo. Quando foram olhar lá nas inscrições, o deputado Elias Prado às vezes se inscrevia 510, 560, 520, era o primeiro que chegava na Assembleia. Fazia a inscrição e depois ia tomar café. Quando voltava para a sessão, já estava lá inscrito. Então, daí a razão, copiada agora na Câmara Municipal de Teresina pelos vereadores, só que da situação, fechar logo os espaços. Aí você está vendo. Muito obrigado, viu, Lídia, pelas informações. Boa tarde para você.